Quer dizer, empacotar um monte de coisa nas prateleiras, minhas figuras, meus videogames antigos, que eu sei deixar pros caras da mudança fizeram, vão pegar, jogar a cena no caminhão, foda-se! Mas não, as minhas coisas preciosas vão no carro comigo! Aí a mulher eu deixo no caminhão de mudança. Mas tá maluco, meu Super Nintendo, que eu mesmo arrumei, tá maluco, nunca na vida, rapaz. Não deixa, não pode não. Aí, é... Não, mas ela cabe com as malas, vai ficar bom lá. Valeu, SK Mateus, né, obrigado por isso em Beatles, mano! Obrigado por assistir!